Os manifestantes se reuniram na entrada do Paço Municipal. Cerca de 300 pessoas protestavam pela reabertura do comércio. Eu moro de casa alugada. Antes da pandemia eu tinha cerca de 20 mil guardado. Eu tinha uma lojinha, assistência técnica e acessórios para celular. Eu estou praticamente esse tempo todo sem fazer dinheiro, pagando a despesa lá de casa, não tem mais dinheiro, não sei mais o que fazer. Eu mostro para qualquer pessoa, eu estou com a mensagem aqui no celular agora de madrugada, minhas filhas pedindo comida, minha esposa me falando que não tinha e não tem dinheiro. Os manifestantes fecharam os dois lados da BR-153. O novo decreto publicado pela Prefeitura de Goiânia diz que as atividades não essenciais devem permanecer fechadas por mais 14 dias. Ao final serão 28 dias parados, prejuízo para muitos empresários. O presidente do Sindilojas esteve na manifestação. Ele deve se reunir com outros sindicatos para procurar alternativas para lojistas e comerciantes de Goiânia. Nós até agora não vimos falar em o que nós vamos resolver com os aluguéis, com os empregados, que tem que pagar os empregados, com as duplicatas que estão chegando, com os fornecedores, e os impostos, como é que vai ficar. Então nós não temos essa saída. O procurador-geral do município disse que ao final dos 14 dias, se os índices de ocupação de leitos em hospitais não diminuírem, o decreto pode ser prorrogado mais uma vez. Vai depender de como nós vamos cuidar nesse momento de cumprir com essas regras. Porque se ao final de 14 dias ninguém tiver observado como deveria ser observado, e nós tivermos uma curva crescente, e já com filas nas portas dos hospitais, aguardando por UTIs e enfermarias, eu acredito que vai ser difícil a gente fazer isso. Não dá para você abrir as portas do comércio e ao mesmo tempo ter os cemitérios abarrotados. Não dá para você abrir as portas do comércio e ao mesmo tempo ter os cemitérios abarrotados. E aí